Camila sendo a galinha da Lauren O nome do álbum novo da Camila Lauren parando de seguir o embuste Daina lançando o primeiro CD Isso e muito mais agora no Puta sapatão Gente, seguinte, mais um plantão sapatão no ar Eu estou de volta Depois de um dia, eu estou doente, gente Eu estou danificado Ah, Luiz, mas você já é uma pessoa com problemas E todos nós sabemos Exatamente, queridos Mas agora eu estou meio gripadinho Que é um problema à parte E ó, antes de a gente começar o plantão de hoje Eu tenho um recado pra dar pra vocês Tem um projeto muito legal Chamado Quem é Você no Escuro Uma fã da Camila Cabeio Tá fazendo esse projeto Juntando histórias de pessoas Que sofrem de depressão, ansiedade E que tem a Camila aí Como um refúgio, né São ajudados com as músicas Os vídeos da Camila Então ela tá juntando todas essas histórias Criando, né Um vídeo Criando todo um projeto E ela vai entregar a Camila Se você tem alguma história relacionada a isso Se você foi ajudada de alguma forma pela Camila Eu vou deixar aí embaixo, né Na descrição desse vídeo O arroba, né Dela lá no Twitter Pra vocês darem uma olhadinha lá No fixado dela Que tem um pouco sobre o projeto E também eu vou deixar o e-mail Pra vocês mandarem aí A história de vocês Os vídeos de vocês Eu tenho certeza que a Camila vai gostar muito De ver que as pessoas Estão sendo ajudadas com o seu trabalho E eu quero começar, gente Já falando sobre algumas coisas Que é assim A Lauren sempre curtia as paradas Ai, curtiu A gente ficava, né Ai, meu Deus O que é que ela quis dizer com isso Hoje em dia, né Depois aí Do término com o embuste, né Do término do contrato Né, se você assim quiser dizer Do término do relacionamento Se você aí é neste nível de ilusão Mas assim Tem umas coisas Eu quero falar com vocês Por exemplo Eu ia curtir um negócio Que dizia assim É hora de parar de dizer sim Ao que não parece certo Pra sua alma Toda vez que você escolhe dizer não Para o que não é útil pra você Mais oportunidades de dizer sim São criadas Quer dizer I'm right I'm right Quer dizer Gente, pelo amor de Deus Me corrijam se eu estiver errado Mas se isso não tem ligação Com o término e com o embuste Ela tá dizendo Que é hora de parar De dizer sim Ao que não parece certo Para a sua alma Ou seja, gente Isso não é legal Negócio de contrato Negócio de ficar aceitando aí Pagar pau pra gravador É pra gente Né mesmo Servista com embustes Não é legal E está na hora De parar de dizer sim Foi assim que eu entendi Ah, foi assim que eu entendi Gente Talvez O supletivo Não tenha me permitido Né Uma interpretação de texto Mas foi isso que eu entendi Lauren Até você vier aqui Querida Me dizer que não é Eu vou continuar Acreditando nisso Ela também já curtiu coisas Dendo assim Eu espero que você se apaixone Por alguém que nunca te deixe dormir Sem saber que você é desejado Ah, e a gente tem duas, né Esferas, né Talvez ela tá reclamando aí Do embuste Do relacionamento Onde o embuste Não é mesmo Deixava ela dormir à toa Né Uma coisa que jamais ia acontecer Se ela estivesse com uma cubana Que a cubana é quente A cubana ia deixar ela quente Nas noites frias Um dia frio Um bom lugar Só os graves Um bom lugar Pra ler o livro E o pensamento Lá em você Ou são críticas Uma crítica aí A própria Camila Fá que em cabelo Tá deixando a Lauren De lado Então ela tá dizendo Ah, que não, Camila Eu espero que você se apaixone Por alguém que não te deixe E dormir sem saber O que você é desejado Camila, liga pra ela Meu amor Mande um zap Diga a ela Eu te desejo Querida Outra coisa que ela curtiu Foi assim Assim como a lua A sua maior magia Virá na escuridão Quando você não tiver escolha A não ser se confiar No seu próprio poder E esse negócio de escuridão Eu já pensava Who are you in the dark? Show me your skater part Acho que tem tudo a ver Esse negócio de lua também Toda vez que tem lua Tem sol Eu já pensei em sapatão Sabe? Já pensei em negócio Sabe? Colar o pé Já penso, gente Então assim Obrigado pelos mimos Lauren fucking her egg São coisas que eu sempre digo aqui São coisas que eu sempre digo aqui Gente Fica ligado Fica ligado Botou um beijo Botou um beijo E botou um coração preto E ai gente Eu fiquei Ai supletivo Supletivo na minha cabeça Não supletivo Eu não aprendi interpretação de texto Eu sou semi-analfabeto Eu sou analfabeto Funcional Supletivo pelo amor de Deus Eu não estou entendendo Camila Daí eu entrei lá no PT Cameron Lá no Twitter A menina é maravilhosa Ela já jogou aí Juntou as coisas A Flo obviamente É Lauren fucking her egg Porque assim Gente Já falei aqui Oitocentas vezes Que tem relação Flo tem relação com Cameron Tanto Camila Quanto Lauren Vivem postando um negócio de Flo Ai quer mandar uma indireta Bota uma Flo Porque sabe Que a outra vai saber Que é a Flo Dela É Flo É Flo Sabe o que dizem que é Flo? O negócio O She Build Dizem que é Flo também Então assim A Flora A Fauna E o sexo lésbico Ai assim né A Flo é a Lauren O beijo é o beijo né Que Ui elas dão E o coração fucking preto Tá remetendo A Pulseirinha Cameron Que são Pulseirinhas pretas Quer dizer ó Gente Dez Nota dez pra fica Pelo amor de Deus Tem que ser isso Mas eu tenho certeza Só Pelo amor de Deus Esforço Tenho certeza Que se alguém for perguntar Pra Camila Ela vai dizer não Meus amores Aqui é para a Sophie Tá Essa flor é pra Sophie Esse beijinho É um beijinho Que eu tô sempre De boa noite Pra Sophie E o coração preto Porque é a cor favorita Da Sophie E aí vai ser aquela Pega pra capar né Porque eu vou fazer Ai meu Deus É mesmo Camila Jesus Nunca nem vi Assim ó Falando também Camila Ela super empolgada Né Ai gente Tô aqui no estúdio Tô fazendo as remixagens Vou trabalhar horrores Bababa Do nada Do nada Voltou pra casa Foi passar aí Acho que no final de semana Em casa Discussar Aquela filha de Deus Mas aí gente Uma pessoa Esporádico Pelo amor de Deus Vocês ficam colocando Coisas na minha cabeça Vocês ficam colocando Por favor Não é isso Esporádico né A Lori fucking Her egg Sumiu Porque ela estava Na em bar Mas aí depois sumiu Ai sumiu E aí voltou Acho que anteontem Voltou assim Ah voltei pra Elen Né Tava com saudade de vocês Babies Aí a gente fica Nossa né A outra volta pra casa Lauren some Depois aparece em Elen Elen que você pode pegar Um avião Um negócio assim De rapidinho E aí chega em Miami E assim gente Esporádico Pelo amor de Deus Eu não tô dizendo nada Gente Porque as vezes a pessoa Ah a Lori Você tá botando coisa minha Não tô botando nada Na cabeça de ninguém Pelo amor de Deus Eu não tô dizendo nada E ó gente Eu falei aqui No plantão passado Que ia ter o negócio Do filme da Cinderela Com a Camila Ser da Cinderela Né E aí já colocaram Na internet Um negócio De uma votação Para você voltar Em quem seria O príncipe da Camila E assim gente Vão dizer que fui eu Agora Vão dizer que fui eu Os sites internacionais Estão postando as coisas Aí vão dizer que fui eu Porque eu sou o único Que o Camry Schip É que não presta né Pessoas no Twitter Que adoram me esculhambar Assim gente É a realidade Do mundo É essa aí Tá aí a Lori No meio dos machos Em sem intenção De ser O príncipe da Camila Fui eu que criei o site Fui eu que criei Não fui eu Meus amorezinhos Até porque Se tivesse sido eu Nessa porcentagem aí Estava bem mais alta Tá bom Mas assim Como é um site Lá das gringas Nessa Mas pra mim Gente Só o fato De ter a Lori No meio dos boys Ali Já me diz tanta coisa Obrigado pelos mimos E gente Espia só aqui Nesse negócio A coincidência Gente Que ó Fez o A POC Na Xana Fez POC Porque assim A Lauren Falkenharag Fica chamando Quer dizer Antigamente pelo menos Ela chamava a gente De Chicken Hoje somos De Shagüeiros Mas antigamente Ela falava Oh Chicken Fama carinhosas Eu realmente sou Sua galinha Lauren Você passa Eu faço assim Eu cisco logo Pra você querida Mas assim Aí Camila Falkencabeio Postou umas fotos aí Maravilhosa Com uma legenda Assim Você disse É Chicken De Frango Nuggets De Frango Gente Eu vou te dizer A vocês Eu juro por Deus A Lágrima Escorreu assim No meu olho Esquerdo Camila Postou aí E eu tenho Vídeo Gente Da Lauren A gente chama A gente De Chicken E Nuggets A gente A gente Quero te chamar Eles Chiquens Eu não sei Awww Chiquens Eu chamo Chiquens Ou Nuggets Isso é muito lindo Uma das duas Eu chamo Nuggets E Chiquens Chiquens Olá Chiquens É tipo Chiquens Ou é só Chiquens Chiquens Ou Nuggets Tipo Você é um Chiquen Quer dizer Gente Estava o tempo Todo aí O tempo Todo Estava aí E a gente E a gente Só foi saber Que isso agora Este é o apelido Carinhoso E o apelido Galinho É mais difícil De esquecer Ainda não Me chame De Vilniu Ainda não Me chame De Nuggets Porque era assim Que ela Me chamava E o apelido É mais difícil De esquecer Gente Tá muito na cara Nuggets Ticket E esse negócio Assim Negóis de galinha Lori chama Camila Assim Naquela hora Lindo Negóis Vem a galinha Cisca aqui Neste meu poleiro É assim que é Gente Pelo amor de Deus Sou pretivo Fique Fique Nove pra dez Da filha E ó gente Ainda Falando de Lori Né Maravilhosa Não segue mais Taibushi Taibushi Continua seguindo ela Até porque São os refrescos São os biscoitos Que ele quer Não é mesmo Então assim Ele Qualquer ser humano Sensato Continua seguindo a Lori Pra poder ver A beleza dela Passando na timeline Ela não é obrigada Ela realmente Né Ó Acabou o contrato Meu amor Já ganhei meu dinheiro Morrer morreu Tá bom Que não vou mais Seguir você Que eu não sou obrigada A ficar vendo Esse tipo de imagens horríveis E só assim Pra fechar Né Com chave de olho Essas questões aí De Camila e Lori Camila e Lori Dei Né A Camila tava ouvindo A gente pelo amor de Deus Esporádico aqui A Camila tava ouvindo Olha eu dizendo Lori no lugar da Camila Porque você é o que você come A gente confunde os nomes Mas assim A Camila tava ouvindo A música My Boo É Do Usher Né E assim Deixa eu te mostrar a letra aqui Rapidinho Porque é muito importante A gente ver Uma parte da letra Tem uma parte que diz assim Eu era apaixonada por você Quando éramos mais jovens Você era meu Meu amor Quando eu te vejo Algumas vezes Eu ainda sinto Meu amor Este meu amor Você pode ver Não importa o quanto Eu tinha que te esconder Eu não consigo esconder Meu amor E apesar de ser outro homem Na minha vida Não é verdade O contrato Porque o da Lori Já acabou o contrato Falta da Camila Acabar agora Você sempre será meu amor Tá entendendo? Então assim Aqui claramente A Camila dizendo Lori fucking rag A gente se amava Tanto jovem Vamos esquecer essas coisas Tá E ainda existe Um outro homem Aqui comigo Mas é porque Minha mãe Sinusite Assinou o contrato E eu não li Mas você sempre Será meu amor Quer dizer E ó Diana fucking Jane Vai lançar o álbum dela Não sei se é IP Não sei se é álbum Mas vai lançar O negócio aí Estrondoso Agora Falta três dias Se não me engano E assim Fomos tombados Quando a Fifth Harmony Lançou no Yatos A gente pensou logo Ah Lori vai lançar o álbum primeiro Norman vai lançar o álbum primeiro Ali vai lançar o álbum primeiro E a gente está aí Com os mimos da Diana Eu não estou reclamando Pelo amor de Deus Eu não estou reclamando Querida Mas assim A gente não esperava E daqui a três dias Nós teremos o álbum Da Diana Mas agora Eu quero saber de vocês Gente O que vocês acham de tudo isso Comentem embaixo Que eu quero ficar sabendo Muitos biscoitos Muitos mimos Muitos refris Que vocês acham de tudo isso No próximo vídeo Então é isso Falou Zau